A ABP, Associação Brasileira de Psiquiatria, e o Conselho Federal de Medicina, CFM, vem te convidar para que você entre na nossa campanha de prevenção do suicídio. Todo mês de setembro nós faremos ações para prevenir o suicídio em todo o Brasil, desde iluminar prédios públicos, prédios comerciais, vestir camisa amarela, usar a cor amarela. Por quê? Porque nós precisamos acabar com esses índices altíssimos de pessoas que estão se suicidando no Brasil. Por isso, você e todos que você conhece estão convocados para poder participar dessa campanha. Para ter maiores informações, visite o nosso site www.abp.org.br barra setembro amarelo. Venha conosco nessa campanha.